Bom dia, Dust? Mano, esse aldeão não para de invadir minha casa, mas bom dia, parça. Tudo bom que cê? Eu tô bom. E alá? Dá licença. Oh, oh, dá licença. Boa tarde, zumbi. Tchau, zumbi. Pra você que não tá ligado nessa coisa linda, estamos aqui em Minecraft Medieval. E hoje, vamos atrás de relíquias. Pra você que não sabe o que é uma relíquia, é um item especial do Minecraft. Um item extremamente raro, que tem algum poder diferente. Eu tenho duas relíquias pra mostrar pra vocês. A primeira é um cachecol. Esse daqui. Quando eu visto ele, eu fico todo invisível. Menos ele. Mas dá pra esconder ele também. Outra relíquia que eu tenho é essa maçã dourada. Que quando eu como ela, todo mundo deixa você no vídeo. Tá, tá. Agora só depende de vocês, tá bom? Mas como se não fosse o suficiente, também temos todas essas relíquias aqui. Como essa mão de Enderman, que por incrível que pareça, quando eu tô com ela na minha mão, eu apertar shift olhando pra um Enderman, eu troco de local com ele. Que por sinal não é tão útil, né? Mas já esse colar aqui, ele consegue criar escudos mágicos que me defendem de qualquer coisa. Fora essas outras milhares de relíquias. Como por exemplo, essa carninha aqui. Que quando eu como ela, ela não consome. Então sim, é um bife infinito. Pra conseguir esse tipo de item, é bem complicado. Porque só tem duas formas de conseguir. A primeira é a gente achar numa dungeon, como por exemplo, aqueles templos do deserto. Numa dungeon de mob spawner. Ou até naqueles barcos que tem no The End. Mas como eu sou uma pessoa especial, que tem uma aranha de estimação aqui no meu jardim, eu vou além. Eu vou no outro método que eu não falei. Eu vou num bastião, parça. Sim, a gente vai pro Nether. Não é à toa que no último vídeo, a gente ficou melhorando até 40 de resistência e combate. Agora, olha quantos corações a gente tem. Estamos bem mais fortes do que nunca. O único problema é a nossa armadura, que tá meio duvidosa. Por incrível que pareça, esse peitoral de ferro aqui é bem melhor. E eu vou usar ele. Por causa que ele tem o seguinte, além de ter proteção 4, quando eu tô usando ele, ele me dá vida máxima de 4.26, que é quase dois corações e meio. Vamos aproveitar aqui e lançar uns pães bonitão e pegar essas carnes assadas que a gente pegou de dinossauro. Teoricamente, já é pra gente estar muito mais forte. Eu tenho diamantes? Não, né? Seria de grande ajuda eu ter diamantes, porque aí eu ia poder fazer uma katana nova, só que lançava logo uma katana de diamante. Mas como não dá, a gente pode comer de ferro. Mas vamos dar um papo. Eu tô animado. Deixa eu aproveitar aqui só esvaziar minha mochila também, porque dependendo do que a gente achar no Nether, a gente pode explorar à vontade. Bom, parça, mochila vazia. Estou com várias coisas de comer. Tô fortão, então, cuida da casa, que eu já volto. E aqui é o nosso portal do Nether. Tá, vamos equipar nosso escudo e torcer pra que dê tudo certo. Na real, aquele capacete de olho ia ter sido útil, mas agora que eu vim sem, fazer o quê, né? Bom, aqui no Nether, agora o nosso objetivo é outro. O que a gente vai vir atrás aqui nessa dimensão são bastiões. A parte boa também é que eu vou precisar de muita dessas Netherrack, ou rocha do Nether, como vocês quiserem chamar, pra gente poder andar pelo Nether. E isso é bom, porque a gente vai melhorar o nosso nível de mineração. Assim será possível, no futuro, a gente utilizar essa pequena de diamante. Pra utilizar ela, a gente precisa ter mineração nível 13. Como vocês podem ver ali em cima, a gente tá com 6.65. E evoluindo aos pouquinhos, né? Obviamente, Netherrack dá pouquíssima XP, mas já vai ajudar. Pra minha vida não ficar muito difícil, eu não acabar me perdendo tão rápido, eu vou andar em linha reta ao portal, então vou mandar pra cá. Tá seguro pra lá, será? Bom, acho que não custa tentar, né? Ó, eu tirei a névoa do jogo pra gente poder ver um pouquinho mais longe, assim que não dava pra enxergar nada, né? Bom, aqui onde a gente tá não tem nada, então vamos continuar seguindo em frente. Eu não sei se esses mods aqui trazem pra gente alguma dungeon nova ou algo do tipo, então tudo que vier é muito bem-vindo. Ou não, né? Cuidado com o que você fala, porque já sabem como que é, né? Bom, nossa, a picareta quebrou. Se me dão licença, eu vou fazer uma picareta nova. Bom, já temos picareta e alguns itens básicos. Agora eu tô zanzando pelo Nether, igual eu tava antes, né? Vamos tentar ir praquele lado ali, ó. Essas partes que for segura eu uso na picareta pra quebrar, mesmo que dê pra não utilizar, eu vou usar pra tentar ganhar experiência. Ah! Tardei, aqui ó. Tome! Olha, eu ganhei nível de magia por acertar a bola no Gash lá. Não sei muito bem até que ponto isso pode ser útil, mas... Melhor sobrar do que faltar, né? Tá, vamos pra lá, que ali eu tô vendo alguma coisa, ó. Cês tão vendo que bem ali tem um cascalho? E logo abaixo dele tem alguma coisa, aquilo ali é um spawner. Embaixo pode ter um baú. Às vezes vale a pena investigar. Já ali, eu acho que não tem nada não, mas tem uma pedra de teleporte ali, ó. Pronto, estamos aqui numa área um pouco diferente. E olha, o que que é isso? Geodo vermelho. Dá pra fazer uma maçã encantada. Um cajado. Legal. Bom, de qualquer forma, estamos numa área diferente aqui. E a gente já andou até aqui bastante linha reta. Então, eu acho que ele deve estar próximo de descobrir algo. Ó o Gash ali, tá desligado ali, não se mexe. Ah, porque eu fui falar. Bom, deixa ele ali, né? Tem um outro ali já de presente pra mim. Ó, que que... Aí, ó. Eu sabia que a nossa sorte tava pra mudar. Achamos um bastião. O único problema é que eu não peguei nada de ouro pra fazer um capacete. Vou pegar aquele ouro ali e vou tentar fazer um capacete pra tentar me infiltrar no bastião sem morrer. Mano, eu tô tão zento pra pegar os primeiros artefatos. Qual será que vai vir? Será que vai vir um bom? Será que vai vir um ruim? Eu sei que eu quero pegar vários. Ah, e a parte boa de pegar esse ouro aqui da nível de mineração, né? Bom, já temos a quantia suficiente. Pancada de trabalho. Barra de ouro. Capacete. Equipa ele. E agora vamos minerar quartos. E vamos finalmente poder usar a pequena de diamante. Muito bom. Agora, vamos torcer pela nossa sorte e vamos entrar nesse bastião aqui pra tentar conseguir alguns artefatos. Ah, como vocês podem ver, o nosso capacete de ouro não serviu de nada no final. Tá, vamos ver o que tem nos baús e... Tum! Luva da raiva. Aumenta o dano casado em 10% a cada ataque consecutivo ao mesmo alvo. O mesmo corre com dano recebido em 5%. Significa que, se eu estou lutando com esta pedra aqui, a cada hit que eu acerto nela, o meu dano sobe em 10%. E também a cada dano consecutivo que eu recebo, aumenta o que eu recebo em 5%. Ah, novamente não. Eu gostei. Também tem uma picareta de remendo aqui que é bem legal. Eu vou levar. Já aqui temos uma picareta com life-mending, que quando eu bato em alguma coisa e estrago essa picareta, ela gasta a minha vida pra recuperar. Eu não quero isso nem ferrando. Mas também tem um colar reflexivo. É literalmente aquele dos escudos que eu falei. Teoricamente, a qualquer momento, a gente vai começar a ter alguns escudos. Eu vou considerar que essas primeiras duas selic que a gente achou são incríveis. Vamos andar mais, vamos esperar as próximas. Achei mais um baú. Temos uma pá de diamante. Não sei se eu vou usar algum dia. Carninha, bom. O raço não tem muita utilidade, não. Eu estou ouvindo muito barulho pra cá. Eu acho que aqui pode ter mais alguma coisa. Pelo que eu conheço de bastião, mano, tudo indica que, ó... Tô falando! Boa, deu certo! Baú! Temos o disco do Pig Step e nada útil. Tá, tudo que resta em todo momento de agora é descer até o centro do bastião. Ou, não, já está aberta a passagem, né? Ó, já temos o primeiro escudo. Primeiro escudo revisativo. Eu acho que são, no máximo, dois ou três. Significa que se eu levar algum dano agora, a gente não vai ser machucado. Ó, ataquei aí, ó. Viu? Meu Deus! Ah, eu não estou mudando, né? Tá, isso não parece muito bom. Tem uma pequena chuva de mobs atrás de mim. Ou tinha, né? É incrível como eu tinha tantos inimigos que eu achei que eu fosse morrer, mas uma poça da lava me ajudou com tudo. Que cena incrível! A parte boa é que a gente pode procurar pelos bons e pais agora. Então, vamos dar uma vasculada aqui e eu mostro pra vocês o que a gente achar de bom. Bom, o tempo se passou. Temos dois escudos e também temos um anel do bastião. O anel do bastião serve pra gente ter 30% de chance de apontar um bastião, mas próximo a matar piglins. Depois a gente testa. De qualquer forma, eu achei uma fortaleza e fortaleza tem baús também. Eu não vejo que pode dar errado aqui. Ah, os Witter Skeleton com armadura. Aquilo pode dar errado. E eles mataram outros mobs que estavam ali em pressuminha. Bom, ali só vai ter spawner. Não vou pra lá, não. Vou pra essa parte aqui que vai ter as coisas importantes, que são os baús. Ou não. Eu acho que não tem baú aqui, não, gente. Eu tô andando aqui e não acho nada. Olha que bichinho estranho. Ora, ora, se não é um baú. Agora sim. Ah, agora não. Não tinha nada. Dois baús. Eu achei que era um. Eu ia gravar um. Achei dois. Bom, barra de ferro, armadura pra cavalo, sela e mais três artefatos. Tênis de corrida, que dá pra gente ir mais rápido. Bota de lava. Uma bota que faz a gente andar sobre a lava. E mais um anel do bastião. Vamos dar com a bota da velocidade. Aí quando precisar, a gente pega a cedinha e anda na lava. Ó, mais uma da velocidade aqui. E um diamante. Bom, assim, eu ia reclamar aqui, mas agora que a gente achou tudo isso daqui, eu acho que as coisas que a gente achou aqui no Nether tá boa, mano. Eu quero voltar pro mundo normal e conseguir coisas lá agora. Mas antes, a gente precisa urgentemente testar essa bota. O Blaze me atacou, só que eu tinha escudo. Legal. Tá. Vamos ver como isso aqui funciona. E no pior dos casos, eu tenho maçã dourada e blocos. Eu tô com medo de cair na lava e dar problema. Acho que seria melhor a gente chegar até a altura da lava, sabe? Pronto. Estamos na altura da lava. Agora, corre. Tá funcionando, mano. Olha só que artefato roubado. Bom, a nossa casa é pra esse lado aqui. Então, vamos tentar ir pra lá, tem que ver se o oceano, por que não? O caminho que a gente faz dele some depois de um tempo? Ah, some, ó. Começa a rachar aqui, ó. Eu quero ver se ele vai sair. Eu vou ficar circulando aqui só pra ver. Porque não, não, não. Todo o caminho tá rachando. Agora, se ele vai sair mesmo ou não, agora eu tô na dúvida. Você vai ficar parado, racha? Eu tô achando que esse bloco é infinito, talvez. Bom, eu não quero ficar parado na lava pra descobrir. Eu quero aproveitar essa oportunidade de ir pra casa fácil. Agora que eu percebi que a parte boa aqui, além de voltar pra casa fácil e segurança, a gente vai upando agilidade. Bom demais, na moral. E, bom, agora que estamos em casa, podemos guardar todas essas... Uh, tem carninha aqui. Todas essas coisas que sobraram. Essa bota de nada lá, vamos guardar por agora. Mas eu vou levar ela, porque ela pode ser útil. Vou levar ela aqui na minha mochila. Tu quer ir comigo, parça? Vamos comigo nessa. Olha, mano, olha como eu tô rápido. Ó, meu Deus do céu. Tu é pouco rápido aqui com essas botas. Eu ganho mais pontos de agilidade por causa disso? Pelo contrário, eu não tô ganhando. Ah, não, agora eu tô ganhando sim. Bom, de qualquer forma, a gente tem duas opções. A primeira é sair por aí tentando achar alguma dungeon. A outra é tentar achar alguma ravina, alguma caverna e explorar a partir daí. Porque, querendo ou não, eu moro aqui. E pra morar até aqui, eu tive que explorar muito. Então, eu sei que não tem muita coisa aqui. Quer saber, parça? Vou cavar pra baixo, não explica que eu tive de chamar caverna. E quando a gente chama caverna, a gente procura outra coisa. Que, no caso, seria uma... Sei lá, qualquer coisa. Eu tenho um balde d'água pra pudecer daqui depois, então vai dar tudo certo. Tá, eu acabei de perceber que eu tô cavando um montão, só que eu vou ter que... Alô? Vou... Eu não vou ter que não, na real. Eu ia voltar pra pegar madeira pra poder fazer tocha, mas acabei de ter que não fazer isso mais. Tem um artefato que nos dá visão noturna. Se eu desse a sorte de achar ele, ia ser muito bom. Querendo ou não, a gente deu a sorte de achar uma mina abandonada. Então, digamos que meio caminho andado. Quebra o spawner ali, né? Por segurança. Mano, é muito ruim andar nessas partes de linha e quebrar com a minha espada ruim aqui. É pior ainda. Então, eu vou andar a volta aqui, que é mais fácil. Essa viciada que era uma armadilha. Tava cheio de TNT. Mas já que a gente não pegou essa TNT, a gente pode aproveitar os minérios, eu acredito. Deu bom demais, ó. Nossa, é só aproveitar os minérios. Já começou a valer muito a pena essa mineração aqui. Mano, já estamos no nível 17 de mineração. Nós estávamos, tipo, literalmente no 13 agora. Eu notei que o parça não para de rosnar. O que tá rolando, será? Ô, parça, você tá pulando aí na linha? Ô! Um, dois, três e tochas. Dá pra o parça, as tochas, ó. Ele coloca por aí. Tá, deixa eu ver esse daqui que eu ganhei. Dragão Moeda. É um dragão carregando uma moeda. Bom, vou guardar ele pra levar pra casa. Conseguimos também uma flor perfumada. Torna abelhas amigáveis e faz com que elas lutem ao seu lado quando você estiver portando essa relíquia. Ah, legal. E esse aqui faz eu escalar a parede como aranha. Eu não vou usar, mas eu vou guardar. Nunca se sabe, né? Agora deixa eu ver esse outro lado aqui. Opa, galera. Mata um spawner aqui. Tá, se livramos do spawner. Do creeper. E não tem nada. Vamos, parça. Tem mais coisa pra achar. Quero achar mais artefato. Mano, eu corri rapidão assim. É muito bom. Uh, que legal. O que é isso aqui? Geodo azul. Aça dourada e um olho. Que legal. Ó, por aqui não tem mais nada. Mas eu sei que a mina abandonada não acabou. A gente vai ter que achar mais caminhos nela. Pra cá tem água. Olha, eu não falei? Tá, eu tô sendo mais atacado do que eu gostaria aqui. Meu Deus, eu desbloqueei muita coisa que eu nem sei o que quer. Bom, eu vou procurar por mais baús. Me dão licença. Isso aí, parça. Gira a vontade aí. Gosto que ele se diverte fácil, né? Gente, achei um último baú aqui que tem um espelho. Peraí, deixa eu organizar esse baú aqui. Diamantes. Quero. Mais uma baú de dragão. Quero. Uma etiqueta. Não preciso. Tocha. Quero. Luva vampírica. Faz com que os ataques corpo a corpo do usuário absorvam a saúde. Quero. Olha, eu tenho uma luva que faz com que eu aumente o meu dano e também receba um pouco mais de dano. E agora eu tenho uma luva que, além de aumentar o meu dano, eu vou estar recuperando a vida. Cada segundo que passa, eu fico mais forte e mais invulnerável. E também temos um espelho que vai me levar pra casa. Eu subi aqui no parça, porque eu vou usar esse negócio aqui pra teleportar pra casa. Vamos ver se ele vai vir junto. Ih, não veio. Bom, acredito eu que é só andar perto ali do negócio que ele vai teleportar. Então, bom, mas a dragão. Olha lá, muito doido. Bom, eu considero a exploração de hoje um sucesso. Agora, isso é na hora da gente aumentar os nossos objetivos. Mas vai ficar pra próximo dia de Minecraft Vigival.